Olá pessoal, respondeu as dúvidas aqui, perguntas que aparecem nos comentários, né? Daniel, o meu bebê tem um mês de vida e ele dorme muito de dia e de madrugada, dorme pouco, acorda ainda várias vezes, o que fazer? Eu tô pensando em dar chá, porque dizem que acalma, enfim. Vamos lá gente, vamos lembrar aqui que o sono do bebê, ele é totalmente diferente do padrão de sono de um adulto. Então, não tem como você querer que o bebê de um mês durma à noite e não de dia. Primeiro que o sono, ele é fragmentado, né? O bebê, nesses primeiras semanas, meses, dois, três meses de vida, ele vai dormir pequenos fragmentos, de uma hora, duas horas, aí acorda a mama, volta a dormir, e isso ao longo das 24 horas, sem nenhuma concentração de sono no período noturno. Não é porque é de noite e você quer dormir e seu bebê, não, não é assim, né? O bebê só vai consolidando esse padrão de sono do adulto, a partir dos três meses de idade, esse bebê vai começar a dormir mais horas consecutivas, aí vai passar três, quatro, cinco horas, né? O bebê com três meses de idade já chega aí às suas cinco horas consecutivas de sono, ou até um pouco mais, e cinco horas que começam a se concentrar mais na madrugada e passar mais tempo acordado durante o dia, tá? Então, isso é o normal do bebê. Não adianta você atrasar o sono, tentar manter o bebê mais acordado ou forçar, fazer com que ele durma num horário que você quer que durma, não. Você vai respeitar a natureza porque esses ciclos acontecem assim. E bem, o que eu posso fazer, Daniel, para que meu bebê chegue aí por volta de dois, três meses e consiga já dormir períodos maiores concentrados à noite? Você vai criar uma boa rotina de tudo, todas as atividades ao longo do dia. Se eu falo e às vezes eu pergunto para as mães, não, não tem hora, não tem hora para eu fazer um passeio. O banho tem hora? Não, eu faço às vezes tal hora, não. Tem alguma hora que o bebê fica junto da família? Vocês aproveitam o momento de jantar, o momento coletivo e deixar o bebê junto com vocês? Não, não tem. Pois tem que ter, tem que ter hora para tudo. De manhã cedo, aquele primeiro momento, depois que o bebê acordar ali na manhã, abre a casa, ilumina tudo, quem sabe dá uma voltinha na varanda, não precisa o sol bater direto, expõe o bebê ali a luminosidade solar, não precisa a luz solar bater, mas a luminosidade solar. Opa, todo dia então ele vai acordar ali, tem um período que seis, sete horas da manhã você vai expor essa luminosidade. Então vai fazer isso, sempre no mesmo horário. Aí tem a hora do café da manhã, que de repente tem uma refeição, um encontro coletivo que a família faz. Então naquele mesmo horário o bebezinho vai lá para o bebê conforto, na cadeirinha e bota do lado, na mesa da família, ele interage ali, aquela hora. Aí tem uma hora que você faz um passeio, uma hora que você pega, bota no carrinho e sim, vai no final da tarde, que o sol já está baixinho, depois das 16 horas, tem uma hora que você faz o passeio e sempre no mesmo horário. Aí quando começa a cair a noite, desliga as luzes de casa, diminui o barulho, vai para o quarto, bota aquela musiquinha, antes dá um banho, o banho sempre no mesmo horário e aí chegou de noite você faz aquele ritual de diminuir a luz, levar para o quarto. Enfim, isso é uma rotina. E todos os dias você vai repetir isso cansativamente, da mesma forma, no mesmo horário. Respeitando então esse ciclo de dia e noite. O que é dia? Ah, luminosidade, mais barulho, mais atividade. E noite, freando, menos luz, menos barulho, calma. Cuidado, sai dos equipamentos eletrônicos. E aí então, ao longo de dois, três meses, o bebê vai formando então o que a gente chama do ciclo circadiano, a organização do corpo que funciona atrelado a essa coisa do dia e noite. E aí ele vai organizando o seu sono melhor, concentrando isso na madrugada. Beleza? Se esse vídeo foi importante para você, se te trouxe algum conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha. Isso ajuda que mais famílias possam acessar esse conteúdo.